O 10º Batalhão da Polícia Militar de Rolim de Moura contará com o serviço para as mulheres que vêm sofrendo violência familiar. E quem vai falar conosco é o evangelista. Inclusive, tem até uma viatura totalmente caracterizada para esse serviço. A Polícia Militar de Rondônia, ela faz cerca de um ano que ela desenvolveu e implantou a Patrulha Maria da Penha. Essa Patrulha Maria da Penha, ela teve origem no Rio Grande do Sul, em 2012. E aí é um bom trabalho que está sendo realizado. Aí já temos vários municípios que já realizaram, estão realizando esse trabalho. E agora, através do comandante, o capitão Tiago Campos, vamos implantar também a Patrulha Maria da Penha aqui em Rolim de Moura. A dinâmica da Patrulha Maria da Penha, ela vai funcionar em toda aqui em Rolim de Moura e, posteriormente, em toda a área do batalhão que envolve nove localidades aqui dos municípios da Zona da Mata. Ela vai funcionar, sua sede vai ser lá nos CELS. É um ramo aqui da Polícia Militar, mas muitas atividades serão desenvolvidas aqui dentro do quartel. A Lei nº 11.340, ela tem três vertentes. A assistência à vítima, a prevenção e a responsabilidade do agressor. Nós estávamos faltando aí um elo na questão da assistência à vítima. E nós, em parceria com o Judiciário, o Ministério Público, a Secretaria Municipal de Ação Social, que é a da Prefeitura, o CRAES vai estar unindo nessa rede para em proteção à assistência à mulher vítima de violência doméstica familiar. A lei, ela mudou ano passado. Ela criou mais um artigo, o artigo 25A, onde diz que a medida protetiva, se ela for desrespeitada, a Polícia Militar já pode atuar e efetuar a prisão. Inclusive, é de pena de dois meses a cinco anos, se não estou enganado, de prisão para o agressor. Como funcionar a dinâmica da Patrulha Militar da Penha? Terá uma equipe, ela já especializada, preparada para fazer o tratamento. Uma policial feminina e um policial masculino, e será atendendo. E a vítima, ela vai receber um número de WhatsApp e poder entrar em contato com essa patrulha quando acontecer a situação, se tiver do cara quebrar, do sujeito quebrar a medida protetiva. E ela, a Patrulha Militar da Penha, atua depois que a medida protetiva é emitida. E em casos raríssimos, casos gravíssimos, o delegado ou a delegada aqui no nosso caso, poderá solicitar via ofício para essa Patrulha Militar da Penha já dar o primeiro apoio. A vítima, ela vai ser assistida pela Polícia Militar. E caso haja diretamente a agressão ou a situação, a vítima vai ligar para o 9-0 e a polícia vai lá e efetua a prisão do agressor. A mulher que vem sofrendo agressão familiar, ela pode ligar aqui já que a Patrulha já está funcionando? Ainda não, estamos esperando um curso de capacitação, porque é uma necessidade de capacitação. E aí o comando da Polícia Militar vai fazer essa instrução para os policiais militares, porque não é só a Patrulha que estará, tem que ter esse conhecimento. Todo o efetivo precisa estar envolvido nessa ação para entender a dinâmica e a necessidade de assistência a essa vítima, que muitas vezes fica assolada. E outra coisa é o agressor. Muitas vezes o agressor agride, aí há separação de corpos ali, aí ele casa novamente, junta com outra pessoa e continua agredindo. E no projeto ele vai ser obrigado a assistir as palestras que serão ministradas por psicólogos ou da SEMAS ou do Judiciário, para não continuar esse ciclo contínuo de agressão vítima, agressão vítima.